Eu acho que o eleitor, ele é muito mais hábil, muito mais inteligente do que as pessoas imaginam, certo? Não precisa muito dessa pedagogia que você está propondo, eles sabem, não é? E, obviamente, que a forma mais certa de fazer o processo é essa exposição que nós estamos fazendo. Eles vão ver a proposta da Dilma, a proposta do Serra, da Marina, do Plínio, vão olhar a nossa visão de mundo, vão ver as nossas trajetórias e vão fazer suas escolhas. Isso é democracia, mas não existe muito mistério nisso, como é que vai fazer? Outra coisa, eu não tenho essa ansiedade tóxica de ficar mostrando o tempo todo o que fulano fez de errado. Não, eu quero fazer a crítica legítima naquilo que precisa ser corrigido e ser honesta e justa o suficiente para reconhecer que teve ganhos. É por isso que eu falo dos ganhos dos últimos 16 anos, da política econômica, da política social, quais são os novos desafios que temos pela frente. Eu acho que está na hora do amadurecimento político para que a gente trabalhe com propostas.